E a polícia já sabe que a construção do prédio que desabou no Rio de Janeiro é irregular. O responsável foi levado para prestar depoimento. A área é controlada por milicianos que lucram alto com a exploração imobiliária clandestina. Quatro pessoas ficaram feridas e duas morreram. Um pai e a filha dele, de apenas dois anos de idade. Maitê, de apenas dois anos de idade, e Natan, o pai dela, não resistiram aos ferimentos. Os bombeiros foram incansáveis no resgate das vítimas, que ficaram soterradas. Todas eram da mesma família. Quatro foram retiradas com vida dos escombros. Entre elas, Chiara, a mãe de Maitê, que foi internada em estado grave. Do prédio de quatro andares, só restaram pedaços de concreto e muitos destroços, que agora obstruem a rua. Máquinas tentam abrir caminho para liberar a via. Todo esse quarteirão foi interditado. Ao menos 19 imóveis, entre comércios e residências, foram fechados por precaução. A expectativa é que esse trabalho de retirada dos escombros aqui da rua demore pelo menos dois dias. A prefeitura enviou três caminhões que intensificaram o trabalho durante a noite. O prédio que desabou destruiu paredes dos imóveis ao lado. A Defesa Civil espera a retirada dos destroços para fazer uma análise mais detalhada. Se constatarem nas suas casas alguma rachadura, algum movimento que antes não existia, uma porta não está fechando, está tendo uma dificuldade de fechar uma janela, liga para a Defesa Civil. Os vizinhos tiveram permissão da Defesa Civil para entrar em casa e pegar alguns pertences. Peguei os documentos, peguei sandália, peguei lençol do meu filho, deu para pegar bastante coisa. O homem que construiu o prédio é pai de Natan e avô de Maitê, que não sobreviveram ao acidente. Ele foi levado pela polícia para prestar esclarecimentos. O cara chama um pedreiro e ele aí vai e constrói daquele jeito que ele acha que deve construir. Ninguém pode fazer isso, nem um engenheiro pode construir sem estudos, sem projetos. Esse acidente é retrato de muitos que já aconteceram e de muitos que ainda irão acontecer lamentavelmente. E nada está sendo feito. A comunidade Rio das Pedras é controlada por milicianos que lucram com a exploração imobiliária clandestina. A Prefeitura do Rio prometeu aumentar a repressão contra as construções irregulares. Não tem conversa com quem está errado, não tem conversa com o bandido, não é o caso aqui. Infelizmente aconteceu isso. Se alguém quiser vender a área pública, fazer construção irregular, não vai fazer. A gente vai colocar abaixo. Algumas famílias que foram desalojadas por causa do desabamento desse prédio no Rio de Janeiro foram encaminhadas para um abrigo na região. O repórter Rael Poricarpo traz agora os detalhes ao vivo e direto da capital fluminense. Rael, quantas famílias precisaram de ajuda? Conta pra gente. Bom dia pra você. Bom dia, César. São cerca de oito famílias, no total 20 pessoas. Algumas delas, como você disse, foram encaminhadas para esse abrigo social. Outras preferiram ir para a casa de amigos e parentes. Nesse momento, representantes de secretarias do Estado e do município estão no local para dar apoio a essas famílias. Elas estão recebendo roupas, colchões, cestas básicas e também auxílio-sepultamento para aquelas que acabaram perdendo ali o familiar. A Prefeitura também vai possibilitar a retirada da segunda via dos documentos para aquelas pessoas que perderam tudo. Essas famílias devem ser cadastradas no programa de aluguel social e podem receber de R$ 2 mil a R$ 5 mil por mês durante um ano. Voltamos ao estúdio hoje em dia. Obrigado pelas informações. São Israel, um ótimo dia a você e a todos do Rio de Janeiro.